Bom, se você veio assistir este vídeo em busca de uma opção milagrosa para o seu problema, não é pra você esse vídeo, certo? Afinal, não é a toxina botulínica ou botox que vai fazer você parar de apertar, ok? O objetivo dessa toxina seria justamente minimizar a intensidade de apertamento. Lembrando que nós temos dois tipos de apertamento, o diurno e o noturno, tá? Lembrando que o diurno nós conseguimos controlar durante o dia, tá bom, tem técnica pra isso. E muitas vezes é este apertamento diurno que causa mais dores até mesmo do que o noturno. Agora o noturno, a gente observa aqui o quê? É um comando central, é algo próprio do seu organismo. Então não é a toxina botulínica que vai encerrar, vai cortar, digamos, o mal pela raiz, certo? Ele vai apenas minimizar esse apertamento. Então quais seriam os contras, o uso da toxina, se ele teria esse potencial de minimizar o apertamento e por consequência minimizar a carga, né, sobre a articulação e os dentes? A toxina botulínica nessa região, ela dura até menos do que o esperado, que é em torno de seis meses, certo? Essa região, além de tudo, tem alguns nervinhos bastante importantes aqui de mímica facial que podem ser acometidos durante o uso da toxina. Então, vamos lá, eu falei dois contras. O risco de algum nervo da mímica, certo? De prejudicar o seu sorriso, deixar ele um pouco mais travado e a necessidade de ter que ficar reaplicando várias vezes. Terceiro ponto contra, você perde essa eficiência de musculatura dessa região não só pra apertar durante a noite, como também pra mastigar durante o dia. Você terá mais dificuldade pra mastigar. Então, o que eu quero chamar a atenção aqui com vocês é o angustismo, ele pode ser controlado, tá? Curado ainda não, mas controlado com outras medidas. E afinal, então, para quem estaria indicada a toxina? Para aqueles pacientes que apresentam uma hipertrofia de maceter verdadeira, ou seja, este músculo está hipertrofiado, ou seja, está grande, está maior do que o normal, neste caso estaria indicado sim. Geralmente, quem tem este tipo de problema são os pacientes que têm a face mais curta, certo? Então, aí eu vejo uma boa indicação. E lembre-se que a toxina, se você tem dores, não vai tirar a sua dor. Então, a avaliação da dor nesta região temporomodibular, que envolve não só a articulação, como a musculatura associada e ligamentos, precisa de uma avaliação mais minuciosa e um tratamento também mais minucioso e muitas vezes multiprofissional, certo? Então, é um problema bem mais complexo do que a gente imagina. Só a toxina, ela não vai tratar todos os seus problemas. É preciso entender qual é, de fato, a sua verdadeira indicação, para que você não tenha frustrações com nenhum tratamento, certo? Espero que você tenha gostado deste vídeo. É um assunto difícil de falar, bastante controverso. E eu dei o meu melhor neste vídeo. Espero que você tenha gostado. Deixe seu like aqui embaixo. Se ainda ficou alguma dúvida, pergunte que eu farei de tempo para responder. Tchau, tchau.